Caros colegas médicos residentes de todo o Brasil, nós acabamos de aprovar aqui na Comissão de Seguridade Social e Família o projeto de lei 2803 de autoria do nosso colega deputado Luizinho, presidente dessa comissão, com apoio da Frente Parlamentar da Medicina. Esse projeto é importante porque ele equipara a Bolsa de Residência América no país, que é pouco mais de R$ 4 mil hoje, para que seja pago o valor do programa Mais Médicos. Nós estaremos aqui trabalhando para que esse projeto tramite com a maior rapidez possível para reconhecer a residência médica como padrão ouro da pós-graduação e da formação do médico brasileiro. Um grande abraço, Feliz Natal e um grande Ano Novo para todos vocês. Feliz Natal e um grande Ano Novo para todos vocês.